Olá, viajantes! Estou aqui perto do India Gate, em Delhi, e hoje eu vou fazer um teste com a GoPro. Vou fazer caminhando, correndo e depois também no trânsito, porque eu testei ela outro dia, as imagens não ficaram bem alinhadas, mas agora eu vou ver se ficaram boas. Então, aí eu mostro daqui a pouquinho. Então, vamos lá? No dia 11 de novembro, em São Paulo, foi o lançamento brasileiro dos novos modelos da GoPro Hero 7, que são o Black, o Silver e o White. Hero 7 Black é a câmera top de linha. Conta com um sistema de estabilização digital, o HyperSmoke, que promove correções dos movimentos indesejados em tempo real. Ou seja, é como se a gente estivesse usando um estabilizador de imagem, como se tivesse um gimbal. Tem também no grupo de novidades a ActionCam, que permite realizar uma transmissão ao vivo, direto da câmera, para as redes sociais. Para isso, é necessário baixar o aplicativo no celular. Eu não estou com boa iluminação aqui, mas vou tentar. Ela atua com o comando de voz, por exemplo. GoPro, ligar. Pronto, ela está ligada. Olha aqui. GoPro, desligar. Então, estou testando estabilidade, imagem, som. Então, vai ter paisagem assim, vai ter paisagem mais bonita. Isso é só para fazer o review. Na parte de iluminação, a câmera conta com o recurso inteligente de superfoto, para adaptar o nível correto de iluminação ao ambiente, com muita diferença de luminosidade, do modo a não gerar imagens estouradas ou superexpostas. Aqui, então, são as imagens noturnas da GoPro, com as luzinhas do Diwali. Estou caminhando agora. Vou dar uma corridinha para ver se é estável ou não. E a câmera tem algumas especificações bem semelhantes com o modelo anterior, a Hero 6. Com o designer e a resistência à prova d'água, é até 10 metros de profundidade. Ela pode ir até 30, mas aí é necessário uma caixinha adaptadora. E os preços? No Brasil, ela está chegando por volta de R$ 2.599. Eu comprei no free shop de Dubai e paguei R$ 414, que dá mais ou menos R$ 1.500, R$ 1.600. E é isso, então. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.